O que a gente deve saber sobre as participações desse álbum Negra Li? Como é que você chegou nesses nomes? Ah, eu falei assim, agora é minha vez. Eu participei com tanta gente agora, mas não tem que participar comigo também. Muito bom estar nesse outro lado também, de convidar as pessoas. A gente foi pensando em pessoas que seriam importantes, que seriam interessantes, na verdade, eu juntar, né, viver essa experiência. Por exemplo, o Gabi. Sim. O Gabi é muito jovem e muito gênero, muito talentoso, cara, canta muito. Ele chegou lá e escreveu a música e meia hora eu fico encantada e adoro estar com jovens, com essas pessoas. O Gabi, ele é filho do sambista, do Rodriguinho, não é? Do Rodriguinho, cara. Nossa, como a gente faz versões melhores da gente, né? Sério, o Rodriguinho deve ser muito orgulhoso. Acho que é verdade. Seu Jorge, eu sempre fui fã e sempre quis fazer alguma coisa com ele, sempre. E aí chegou a hora, graças a Deus. Ele foi muito solícito. Quando ele veio pro Brasil, pouquinho tempo que ele tinha, ele foi lá e gravou e topou. Olha um pouquinho aqui, né? Por falar em parceria, esse final de semana, por coincidência, eu tava assistindo a um clipe que era seu com o Chorão. Ah, que delícia. Do Acústico, né? É, exatamente. E eu acho que muitas pessoas acabaram conhecendo a Negra ali pela participação do Chorão. E depois eu fui procurar na internet outras coisas e tal. E aí eu assisti você no Serginho Groisman falando da importância desse lugar. Você falava assim, esse lugar que ele me deu e que não deu tempo de retribuir tanto. Queria que você falasse um pouco sobre essa parceria. Ai, nossa, todo mundo que pergunta, você já fez tantas parcerias, qual a mais importante? Lógico que se não fosse o RZO, ter me dado espaço, o Chorão não me conheceria. Então não dá nem pra falar, RZO é a parte, é a minha casa. Mas a participação especial que eu fiz com o Charlie Brown mudou a minha vida, porque até então eu era conhecida no movimento hip hop. Foi através dessa participação que eu fui conhecida pelo Brasil todo e assinei com a gravadora e tudo. E foi muito importante pra mim. Esses dias eu cantei em Santos e eu sempre cantei a música dele no meu show, né? A música nossa, né? Nos meus shows, mas quando eu cantei lá, cara, eu não conseguia, eu tremia, eu chorei, assim, me emocionei muito, porque eu sentia a vibração, sabe? Por ser o lugar onde eles nasceram, moravam e, poxa, foi muito triste, assim, porque eu queria que ele me visse crescer, que ele me visse hoje, que eu pudesse falar Chorão, sabe? Se eu pudesse ter mais oportunidade de falar com ele, de agradecer, porque no começo da carreira ele não só me deu espaço, ele me deu muitos conselhos também. E eu lembro de todas as palavras dele. Ele me ajudou a abrir um pouco a minha mente, porque eu tinha a mente muito fechada do rap, assim, eu achava que não, não pode, não sei o que, não. Ele li, a gravadora quer assinar, vai te dar uma entrada? Não, o quê? Eu vou me vender. Aí ele li, a Xuxa falou pessoalmente que quer que você vá lá cantar música comigo, vão. Eu, não, o quê? Eu nunca fui na televisão, sou do rap, vou lá pra cantar rock? Ele li, por favor, você não pode pensar assim. Aí ele conversava, me explicava tudo, tinha a maior paciência comigo, sabe? De entender que eu era desse jeito por causa do universo que eu vivia. Então ele tinha uma paciência de me explicar e tal, e de falar que não seria fácil também a fama, que havia um monte de coisas ruins junto com as coisas boas, e ele tinha razão. Ele falava, nadando com os tubarões, aí ele falava, ele reclamava um pouquinho do lance da gravadora, do jeito como elas espremem a gente, arranca tudo da gente. Contratos leoninos. Quando a gente não dá mais suco, vem outra gente mais jovem, mais refrescou, abandona mesmo. Então ele sempre falou isso pra mim. Então eu entrei na gravadora, e ele falou isso, e é verdade, porque como tem muita gente, gravadora grande, né, que eu falo, como tem muita gente, mas eu não tô falando mal, eu tô falando mal de como é o sistema, porque as pessoas em si lá dentro, tem pessoas boas, claro, mas é uma confusão, porque é muito grande, muita gente dando opiniões e tal, e quando é um fluxo muito grande, você não tem atenção que você merece, entendeu? Negra, ali, você falou que você tem 20 anos de carreira, o que é assustador, que nessa carinha aí, bem conservada, tipo Michael Jackson, sabe? Hoje a gente...